Pessoal, Dia Internacional da Mulher, 8 de Março de 2020, eu estou aqui em Holanda, na Clórida, e tem esse brinquedinho aqui, que eu já mostrei aqui no nosso canal, e vou mostrar novamente. A gente que desce a torre aqui, ela tem uma variação aqui, eu acredito que mais de 50, menos de 100 metros, se eu não estou enganado. E como é o Dia Internacional da Mulher, tem ali uma mulher e um homem, e eles serão puxados, serão içados por esse caviaço, até o Rio, até a lição, e lá eles serão socos, todos estão subindo aqui agora, todos com muita segurança, viu? O equipamento aqui, o pessoal que despede, eles precisaram de alguma orientação, contaram, contaram, e é uma coisa muito interessante, eles vão subir agora, ela já começou a rir, ela já começou a rir, e eles vão ser içados, o casal vai ser içados, o casal vai ser içado, lá para o topo, e de lá, daquela altura lá, naquela altura lá, eles vão explicar. Ok, my friend, valeu! Ele deu até um ok. Eu tenho até vontade de perguntar se a pessoa tem Facebook, se tem motorista no YouTube, para passar um filme para ele, porque é uma coisa interessante, viu? É uma lembrança a ser guardada, né? Então, vocês prestem atenção, prestem atenção, que eles estão quase chegando aqui, no final, e lá vão despencar, vertiginosamente, aí, ó, já estão bem pequenininhos, e eles vão despencar, vertiginosamente, atenção! Se eu cochilar o perco, impressionante, se eu cochilar o perco, que é bem rapidinho, bem rapidinho, olha aí, lá vem, passam aqui que parece uma bala, quase que parece uma bala, vai lá em cima, lá vem de volta, olha aí, olha aí, olha aí, embaixo aqui é esse cenário, né, e é adrenalina, adrenalina pura, impressionante, eu tenho muita vontade de ir, mas eu só vou quando tiver alguém para me filmar aqui, porque, lógico que não pode levar o celular, acredito que não, eu tenho até uma câmera pequena que eu comprei para esses eventos, eu faço a minha micro câmera, e, olha aqui gente, olha aqui, e na hora que a Sandra estiver aqui comigo para me filmar, é que eu vou, é que eu vou, agora, o que eu acho interessante é o seguinte, é que as pessoas, as pessoas saem de lá, as pessoas saem daqui, elas saem caminhando normalmente, então quer dizer, pelo menos não passa mal não, ali o rapaz vai pegar, eles agora vão ser pescados aí, vai pegar no pé de um ali, tá bom, para parar o balancinho aqui, esse balancinho gostoso, esse balancinho gostoso, fala com você, fala com você, eles agora vão descer aqui, vão descer aqui, então é isso aí, é uma brincadeira maravilhosa, ok, é uma brincadeira maravilhosa, aqui, Luiz Antônio, diário de um turista, aqui no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube, ok, thank you.